Olá pessoal seja muito bem-vindo bem-vinda mais um vídeo do canal suporte VIP Thiago Almeida aqui falando com vocês pessoal nesse vídeo estamos aqui diante desse belíssimo aparelho da Lenovo esse aqui é o Lenovo Dapad 3 esse aqui é o AMD Ryze 5 tá de 2.10 GHz ele contém aqui um SSD NVMe de 256 GB a memória interna esse aqui tá com 20 GB tá creio que foi modificado pelo cliente mas ele conta aí com uma memória eu creio que de fábrica 16 GB tá um aparelho com placa gráfica né aparelho aí completo para você que precisa realmente do desempenho gráfico pesado eu posso trazer aqui o significado dessa configuração partindo para gamer tá porque é uma configuração realmente grandiosa e vai te dar um desempenho muito bom pessoal para você que não conhece esse modelo aqui ele faz parte da família né Lenovo Dapad tá desde aquela a geração 320 310 a S145 né 3 e e essa versão 3 tá não tem um e no final mas se assemelha muito né pessoal proposta desse vídeo é trazer aqui para você que comprou esse produto com Windows com perdão com o sistema operacional Linux tá porque acontece de você ter uma boa barganha na compra desse aparelho né já já serve como alerta para você que não sabe você pode adquirir esse aparelho com o sistema Linux tá ou seja você vai comprar esse aparelho com diferencial monetário de valor mesmo é eu posso por um desconto aí de 500 700 dependendo do site até mil tá com o Linux porque o Windows como é o sistema operacional mais usado nesse tipo de aparelho claro passa a ser mais caro tá então você pode adquirir ele com o Linux pagando mais em conta e aí posteriormente você vem e instala o sistema operacional Windows depois pela Microsoft tá é o que nós vamos apresentar aqui para vocês nesse vídeo tá certo então você que não é inscrito no canal não se esquece já clica aí no joinha se inscreve no canal aciona as notificações para que você não perca nenhum vídeo toda semana a gente tá postando para vocês tá certo pessoal para esse procedimento você vai precisar da fonte de alimentação do aparelho tá mesmo que a bateria ela esteja conectada perdão é carregada né 100% mas é importante mantermos conectado tá você vai precisar de uma ferramenta como essa que você tem juntamente com quando você compra seu celular tá esses celulares smartphones modernos eles têm essa ferramenta para que você possa inserir em um local morifício para que você possa abrir a gaveta do chip tá então essa ferramenta nós vamos usar também para realizarmos aqui um acesso tá o segredo que esse aparelho tem para que você possa realizar o boot né de forma mais rápida objetiva e instalar o sistema operacional não obstante nós precisamos também da mídia né vamos precisar da mídia do Windows então aqui nós já temos ela dentro do nosso dispositivo SSD né aqui dentro nós temos a mídia do Windows de todos os modelos então aqui nós vamos utilizar esse 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 essa unidade para podemos transferir a mídia para o aparelho vou deixar aí na descrição os links tá para que você possa estar baixando a mídia do Windows aqui nós vamos utilizar de antemão a mídia do Windows 10 mas posteriormente você pode migrar para 11 sem problema nenhum tá certo então vamos lá sem mais delongas vou apresentar onde você vai precisar inserir essa ferramenta tá perceba aqui na lateral esquerda aqui na lateral esquerda nós temos a porta USB HDMI a entrada tipo C fone de ouvido e carregador né aqui nós temos desse outro lado nós temos mais uma entrada USB aqui leitor de cartão micro SD com adaptador e aqui pessoal exatamente o segredo tá aqui onde nós vamos inserir deixa eu ver se você consegue enxergar comigo olha só aqui é onde nós vamos inserir essa chave essa ferramenta tá nesse orifício aqui aqui você vai perceber que tem um desenho de uma seta no sentido anti-horário tá exatamente fazendo a simbologia a inicialização tá então vamos lá então aqui eu vou estar espetando o meu carregador vou estar espetando também já a mídia e agora vou estar inserindo aqui a ferramenta apenas dando um clique no botão lateral o aparelho já vai iniciar me dando a opção de boot de entrada de boot tá trazer aqui a tela melhor pra você esse aparelho nós realizamos a troca da tela caso você precisa pessoal a de algum recurso né de suprimento para esse aparelho nós deixaremos aí na descrição tá certo para que você possa ter acesso a esse conteúdo para esse aparelho no caso então essa imagem que você vai ter né após alguns segundos aí quando ele iniciar aproximar aqui um pouquinho que nós vamos usar aqui pessoal e apenas as teclas direcionais tá para acessar então aqui você tem algumas opções né bio setup e boot menu então no caso nós vamos na opção boot menu tá que é a ordem de boot que nós vamos escolher então aqui em boot menu ele já faz a leitura exatamente dos dispositivos de entrada então ele tem aqui o nosso usb hdd que é a nossa unidade onde está a mídia do windows temos aqui o nvme que no caso a unidade de armazenamento local e windows bootmanage né que é do sistema também então eu vou aqui na opção 2 que é exatamente a nossa unidade usb tá então ó do enter aqui já faz a leitura de todas as mídias que eu tenho então aqui vou selecionar a 10 já do de entrada e ele já tá fazendo a leitura tá importante pessoal esse procedimento você deverá realizá-lo no modo fi tá então importante que você crie o seu pendrive bootável para o modo o fi tá não adianta tentar no modo legacy não vai funcionar tá certo então tenha muita atenção nesse vídeo modo legacy você não irá conseguir fazer a instalação da mídia do windows tá todos os aparelhos novos e modernos eles precisam exatamente da ordem de entrada no modo fi onde o modo hoje mais seguro mas mas a completo tá para que nenhuma nenhuma configuração fique de fora estamos aqui modo de entrada muito simples né aqui já janela instalação do windows a gente avança instalar agora se você tiver alguma dúvida pessoal deixa aí nos comentários tá certo para que a gente possa tentar esclarecer a você qualquer dúvida tá aqui nós vamos aceitar o tempo clique em avançar e aqui ó qual tipo de instalação você vai para personalizada tá na personalizada você vai excluir exatamente todas as partições tá ou seja cada uma que você clicar e aparecer aqui ou excluir você vai excluir tá não se preocupe não corre risco de você apagar a mídia né que você está usando ou seja o pendrive tá porque é impossível ele não vai permitir então você vai excluir tudo o que realmente ele está permitindo que você exclua tudo que você não puder excluir como por exemplo aqui ó essa unidade não alocada um né e windows setup ele não vai me permitir porque porque exatamente o meu dispositivo no modo usb tá após toda a exclusão você vai vir aqui novo clique em novo e aplicar não vou fazer isso aqui porque o aparelho já está pronto aqui formatado tá mas aqui segue exatamente o passo a passo para vocês clicou em novo e confirma que ele vai fazer uma uma leitura exatamente de toda a unidade você confirma avança após ter criado toda a unidade como vai ficar aqui por exemplo ele vai pode ser que ele particione para você beleza é só avançar e aguardar a mídia carregar completamente tá ele vai reiniciar ele vai carregar uma barrinha verde e quando essa barrinha verde carregar completamente você se prepare para remover o usb porque ele vai reiniciar e ele já vai reiniciar iniciando o windows tá e aí é só realizar as configurações padrões né aceitar os termos de licença do uso do programa algumas opções que ele dá como navegação enfim tá então é isso pessoal deixo aqui essa dica rapidinho para você que tem dúvida sobre a instalação na formatação desse aparelho percebam que é algo muito simples tá lembrando esse aparelho só vai realizar esse tipo de formatação sendo o windows 10 em diante mídia 64 bits tá e o pendrive no modo ufi tá certo esses são os pontos principais que você precisar tentar para que ele faça toda a leitura como tá fazendo aqui diante dos seus olhos tá certo pessoal muito obrigado pela sua atenção lembrando link na descrição de todos os itens que você precisar desse produto que eu tô aqui tá certo forte abraço e até o próximo vídeo E aí 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 E aí